Você gosta de bolinha de queijo? Se sim, então você está no lugar certo, porque no vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer a verdadeira bolinha de queijo low carb. Meu nome é Rony e eu sou cofundador do site Senhor Tanquinho e deste canal que você está assistindo agora e tenho três pedidos para você antes da gente ir para a receita. Primeiro é para você já deixar seu like aqui no vídeo, o segundo é para você se inscrever no nosso canal e o terceiro é para você assistir esse vídeo até o final, porque eu vou passar alguma dica adicional assim que acabar a receita, tá certo? Então, tendo dito tudo isso, vamos a ela. Fazer a nossa bolinha de queijo low carb é muito simples. Para começar, a gente vai fazer o recheio, que é a parte de queijo, depois a gente vai empanar. Então, para fazer o recheio, a gente vai precisar de um ovo, aí aqui eu tenho 90 gramas de mussarela finamente picada, eu tinha as fatias, então eu piquei pequenininho cada fatia, ou você poderia ter a mussarela ralada, também funciona bem. Aí eu vou jogar aqui no ovo. Dá uma misturada. 40 gramas de queijo parmesão. Na verdade, esse saquinho aqui tem 50, então são 50 gramas de queijo parmesão que eu vou utilizar. E 30 gramas de queijo gorgonzola. Eu vou dar uma amassada nele antes, para depois misturar mais facilmente. Mas perceba que os queijos poderiam ser a gosto, você poderia utilizar, por exemplo, o provolone, se preferisse. Ou poderia ficar só com o parmesão e a mussarela, também funciona bem. Enfim, você pode usar o queijo que você tiver à disposição, ou o seu queijo preferido. E para completar o mix de queijos, eu vou utilizar uma colher de sopa de requeijão. E isso dá cerca de 15 ou 20 gramas, certo? O requeijão ajuda a dar uma consistência legal, para ela ficar mais cremosa. Bom, a partir de agora eu vou misturar com a mão mesmo, porque a gente vai ter que fazer aquele processo de empanar. E também é muito mais fácil misturar com a mão do que com o garfo. Então vamos misturar tudo até ter uma mistura homogênea, na medida do possível, né? Depois que você tiver uma mistura homogênea, a gente vai enrolar ela em formato de bolinhas, e vamos empaná-las. E como que a gente faz isso? Aqui eu tenho um ovo batido, e aqui eu tenho 40 gramas de farinha de linhaça. Eu vou enrolar as bolinhas, passar no ovo e passar na farinha de linhaça. E aí, é claro, se faltar farinha de linhaça, é só você utilizar um pouco mais, não tem problema. Bom, pessoal, eu achei que a mistura estava um pouco líquida demais, difícil de modelar, então eu adicionei duas colheres de sopa, cerca de 30 gramas, de farinha de amêndoas. Você poderia adicionar outro tipo de farinha, ou melhor ainda. Olha, eu recomendo que se você utilizar o requeijão, você não utilize o ovo, tá certo? Porque assim ela vai ficar consistente naturalmente. Mas a farinha de amêndoas vai ajudar a dar uma leve engrossada, digamos assim, no nosso recheio, e aí vai ficar fácil de enrolar e empanar. Bom, pessoal, mudei de pote, porque esse pote maior é muito mais fácil para misturar. Bom, depois que tivermos uma mistura homogênea, a gente vai fazer bolinhas com essa mistura. Olha só como ela ficou consistente, mas pode fazer do diâmetro que você preferir, passar ela no ovo, e depois na farinha de linhaça. E aí já vou dispor em cima de uma assadeira que vai ser levada ao forno. Então eu vou terminar de fazer isso com a massa, vou levar ao forno em temperatura média por cerca de 20 minutos ou até menos, imagino eu, e depois eu volto para te falar exatamente quanto tempo ficou no forno, e também para degustar essa receita maravilhosa. E como eu prometi no começo do vídeo, a dica tradicional é o seguinte, eu sugiro que você empane a bolinha pelo menos duas vezes na farinha de linhaça. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, primeiro você modela a sua bolinha de queijo, depois você passa ela no ovo, depois na farinha de linhaça, depois no ovo de novo, e depois na farinha de linhaça de novo. Para assim ela ficar com uma casquinha de linhaça mais grossa, e assim ela vai ficar mais crocante, e não vai perder o formato quando você levar essa bolinha de queijo ao forno. Se você não empanar ela direito, o que vai acontecer é que ela vai esquentar e o queijo vai derreter e vai formar simplesmente uma pasta na sua forma ao invés das bolinhas. Então essa era a dica adicional que eu ia passar para você. Bom, depois de cerca de 5 minutos num forno bem quente, para ela só entrar e tostar a casquinha, e você já tira, já vai ser o suficiente, eu deixei esfriar um pouco para conseguir comer, e agora eu vou degustar. É, ficou muito bom mesmo, ficou na medida o queijo, o gorgonzola de leve deu um toque bacana, mas lembrando, você pode fazer a mistura de queijo que você preferir. E se você quer mais receitas como essa, eu vou deixar um link aqui na descrição, que tem o nosso novo livro de receitas low carb, clica lá e confere, é um livro físico bacana, você vai gostar bastante, tá certo? Então a gente se vê num próximo vídeo, aqui do lado tem um vídeo bacana que o Guilherme gravou para você ver, e você pode se inscrever no canal naquele tanquinho. Um forte abraço, do Sr. Tanquinho.